Francisco Beltrão completa 60 anos de emancipação política e administrativa. E para fazer essa grande festa, a prefeitura quer saber de você. Que artista, banda ou dupla sertaneja você gostaria de ver nessa grande festa? Biquíni Cavadão como banda, né? Ou a banda Calypso. Se você vier em 22 da Bom, Vítor e Léo. Tchau, tem lá, é claro. Lua Santana, na verdade. Eu prefiro mais sertanejo, né? Mas tem um monte de dupla boa. Podia vir Vítor e Léo, Jorge Matheus, Fernando Sorocaba. Posso Luan Santana, do Vítor e Léo e do Edson Hudson. Luan Santana, eu acho que era o melhor. Na minha opinião, um sertanejo universitário que está em evidência, né? Um sertanejo bom, tipo o Michel Teló, alguma coisa assim parecida. A Zé de Camargo, o Luciano, o Daniel, né? Tijuana, Catedral, que é uma banda que não é muito conhecida no Brasil, mas eu conheço a do Rio de Janeiro, uma banda com qualidade, uma banda bom instrumental, bom vocal. Eu acho que é uma das ideias que eu tenho. Invento Sangalo. Nas ruas, a preferência é bem diversificada e a população deve deixar a sua opinião no perfil oficial da Prefeitura de Francisco Beltrão no Facebook, onde já acontece a enquete para a escolha do artista que irá fazer o grande show de comemoração dos 60 anos do município. Os meios de comunicação irão participar dessa pesquisa. Os cinco artistas nacionais mais sugeridos serão classificados até o dia 15 de maio. Queremos trazer um grande show para Francisco Beltrão com a participação de todos. Como a nossa história teve e tem a participação de todos, nós queremos que para essa comemoração nós possamos trazer um show com a participação de todos. Então estamos abrindo uma enquete através dos meios de comunicação para ouvirmos a população para a indicação do mega show que traremos no dia 14 de dezembro no aniversário do município. E esse é o presente então para o nosso jovem aqui de Francisco Beltrão principalmente, que vai poder voltar pelas rádios, pela página da Prefeitura Municipal, no seu cantor preferido, na sua dupla preferida, ou na sua banda preferida. A gente espera então que realmente apareçam bons nomes, de bons shows e que a gente consiga realmente trazer, dependendo da agenda do artista. Obrigado.